Ou pra você que está aí, meio que levantando da cama agora, ou pra você que já está no trampo do serviço e você que está percorrendo as ruas da cidade, dando carona pra gente no seu veículo, muito obrigado. Programa Comunidade inicia essa semana desejando a você uma semana abençoada, repleta de prosperidade, amor, repleta de realizações, sucesso, que seus objetivos se concretizem, que você tenha a luz do entendimento, do discernimento para alcançar todos os seus sonhos, os seus projetos, do seu trabalho, do seu estudo, da sua vida familiar, com a sua família, com as pessoas que você ama. Desejo a você uma semana repleta de realizações e amanhã estaremos de volta, a partir das 7 horas da manhã, ao vivo, aqui pela Band. Beijo!